Ele um dia disse-me assim, paizinho, vou-me ter uma aventura, vou a ver se a gente, para menos põe os nossos filhos, os nossos filhos, ou os filhos dele, um bocadinho mais, um nível de vida mais equilibrado, porque o país está num estado lamentável e está com uma corrupção tão grande, que é de lamentar que isto seja assim. É uma aventura que eu vou, e então, oh filho, tu é que sabes o que é fazer. Eu também estava comodamente instalado em casa e resolvi sair dessa comunidade, porque penso que neste momento o nosso país atravessa um momento difícil. A gente está ali a pedir o socialismo de miséria, que o Soares deixou ficar. E a fome continua, os roubos continuam e cada vez estamos piores. Este governo está, não serve para nada, deviam de olhar mais, mas era para estas pessoas que não têm casas, que não têm nada e que se deixem de andar a dar abraços a Moçambique e que olhem para o povo português, para os portugueses que estão a passar fome. Não é só em Moçambique que estão a passar fome, em Portugal também há fome e miséria, que olhem mais para isso. Não olhem só para as políticas e para saios para o estrangeiro. Passear, guardar, dar cabo do nosso dinheiro, que olhem para os portugueses, que olhem para a miséria de Portugal. Tem sido um governo de pouca vergonha, atualmente ainda estamos vendo-as trabalharem. O que me interessa é que um gajo que venha para cá, que não seja como o Março Soares. Começou a começar a pedir e tem a andar sempre a pedir, já, quando foi da outra vez que ele entrou, ele já cá teve, uma vez, e tiraram-no, agora meteram-no outra vez, o povo é que o quis escolher. Eu disse logo, não botava para ele, não botava. Eu achava que fosse para lá um homem, realmente, que fizesse, bom, é isto, é isto. Para mim, só uma pessoa com mão de ferro é que consegue fazer alguma coisa neste país. Havia de entrar um homem que tivesse punho, tivesse, é assim, é assim mesmo. Eu penso que o professor Cavaco Silva é um homem com a coragem suficiente de pôr os pontos nos is e de arrumar a casa bem à portuguesa. Senhor doutor, estamos fartas de promessas, temos fartas de promessas, temos fartas de pontuxadas. As donas de casa bem insacuritas, quanto mais esticam o elástico, mais têm que o esticarem. Mas, infelizmente, o elástico não chega, porque assim os nossos filhos acabam por morrer com fome. Acabamos nós por ser umas desgraçadas, se a gente pudermos chamarem. Foi por isso que quando eu tomei conta deste partido, cheguei ao Partido Socialista e disse basta de promessas não cumpridas. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer promessas para depois não cumprir. E é por isso que tenho toda a razão quando se tem feito promessas a mais e se tem feito a ação a mais. O que eu prometo é trabalhar. Senhor doutor, gostei muito de ouvir. Eu, Deus nos ajude. Acostumo a dizer. Nós somos um rio que não vai parar, é o desafio de sempre a bailar. Anda, vem daí, junta-te a mim, fazer um país, eu vou dizer sim. Nós somos um rio que não vai parar, é o desafio de sempre a bailar. Anda, vem daí, junta-te a mim, fazer um país, eu vou dizer sim. Pagam um valor de renda de casa, ganham uma miséria e quando é o marido só a trabalhar. O que é que vai fazer a isto? O problema disso tudo foi que o poder de compra dos salários tem vindo a baixar. Considero inaceitável. Nos últimos dois anos, nos últimos dois anos, o poder de compra dos salários baixou 15%. Isto é uma coisa inaceitável. Sabe qual foi o último ano em que o poder de compra dos salários subiu? Foi no ano em que eu, por acaso, estive no governo, em 1980, quando eu trouxe a carneiro. Eu penso que é novamente possível, é novamente possível que o poder de compra dos salários comece a subir. Diz-me, muito? Não. Mas há alguma coisa, há alguma coisa. Agora, como aconteceu nos últimos dois anos, quando nos últimos dois anos não pode continuar. A agricultura vai continuar a ficar marginalizada. Olha, eu penso que não pode ficar marginalizada, nem deve ficar marginalizada. Eu considero que não é possível o progresso para Portugal sem o desenvolvimento da agricultura. E tem que se dignificar o homem que trabalha a terra. Criar condições para que eles que trabalham a terra possam ter uma vida tão digna como a que eles trabalham nos outros setores. Para isso, nós temos que aumentar a produção que é realizada por pessoa que trabalha a terra, por hectare de terreno. Nós confiamos ainda bastante na iniciativa dos indivíduos nesse setor, mas consideramos que o Estado tem que criar condições favoráveis ao crescimento da agricultura. Apostando na formação profissional, facilitando o crédito, também rejuvenescendo a população agrícola. É preciso dar condições para que os jovens se instalem na agricultura. Depois, criando infraestruturas adequadas de comercialização, distribuição, de conservação dos produtos, para que haja uma diferença pequena entre aquilo que recebe o agricultor e aquilo que paga o consumidor. Eu penso que se nós formos para este caminho, é possível criar uma agricultura nova neste país, num momento em que vamos entrar na CEF. Durante longos anos, eu fui um funcionário independente, prestando apoio à formulação de decisões e concretização de políticas de sucessivos governos. Entendo que Portugal precisa de uma administração independente, e por isso insisti em manter-me nessa posição durante muito tempo. Simplesmente, as condições agora são de extrema seriedade, na gravidade dos problemas que se põem à sociedade portuguesa. E por isso, quando o Sr. Professor Cabaco Silva me pôs a questão de colaborar com ele num programa de mudança da sociedade portuguesa, eu não hesitei. A gravidade da situação assim o justifica, e as qualidades do Sr. Professor Cabaco Silva são suficientes para eu ter a certeza de que com ele poderemos, efetivamente, levar a cabo uma ação de eficácia e de grande capacidade de mudança no quadro em que vivemos. Tenho-me a perguntar a algumas pessoas porquê que quero ser Primeiro-Ministro. Basicamente, por duas razões. Primeiro, para mudar a forma de fazer política em Portugal. Com menos compadrio, com menos corrupção, com menos tráfego de influências, com menos palavreado. Nós queremos uma forma de fazer política com mais ação, mais promessas cumpridas, mais competência, mais transparência nas relações entre o Estado e os cidadãos. Que os lugares públicos sejam ocupados por pessoas que colocam os seus interesses em último lugar. E, em primeiro lugar, colocam os interesses do país. A segunda razão é para resolver os graves problemas que o nosso país enfrenta. Para tirar Portugal da crise. E os problemas são, basicamente, o da carestia da vida, o aumento do desemprego, a diminuição do poder de compra dos salários e das pensões, a diminuição do investimento, as faltas de habitação. É pensando, basicamente, nesses, nesses que não recebem salários, que o salário não chega para comprar o essencial, que não conseguem obter o emprego. Principalmente os jovens que eu estou aqui, que eu decidi empenhar-me ativamente na vida política. Eu sei que é possível desenhar políticas económicas que coloquem Portugal no caminho do progresso e da melhoria das condições de vida dos portugueses. É para isso que estou aqui. Comícios do Partido Social Democrata com a presença de Cavaco Silva. Hoje, em Beja, com início às 21h30, no Cinema Pax Júlia. Amanhã, quarta-feira, no Rocio de Porto Alegre, às 21h30. Também às 21h30, de sexta-feira, Grande Comício Festa da Juventude no Pavilhão do Infante de Sagres, no Porto. Sábado, dia 21, Festa Comício no Pavilhão da Feira, em Aveiro. O próximo Tempo de Antena do PSD, aqui na televisão, será transmitido domingo, dia 22. Ainda aí, junta-te a mim, fazer um país...